Tem várias lojas aqui. Essa loja aqui do Puff, vamos ver. Essa aqui, ó. Olha que lindo, isso aqui fica lindo, né? No jardim. Olha o telefone, caso vocês queiram aí ligar, ó. Tem, olha aqui, tem restaurante, ó. A partir de 14,99. Fica aqui perto dessa placa aqui, ó. Olha as coisas já de Natal. Essa loja aqui, ó. Arte Flor. Nossa, muito bonito, né? Decoração bonita. Olha que graça. R$190,00. Bonito, né? Arte Flor. Olha os arranjinhos aqui, ó. R$15,00. R$15,00. Olha esse aqui, que lindo. R$60,00. Com orquídea. Olha esse, que lindo. R$60,00 também, ó. Esse aqui. Esse é R$50,00, ó. Menorzinha. Todos R$50,00. Gente, entrei aqui na Porto Brasil. E eu já tenho vídeo aqui no canal da Porto Brasil, mas é muito bonita as peças. Eu vou mostrar pra vocês. Olha essa mesa aqui, maravilhosa aqui. Gente, vamos tentar achar os preços, né? Não é muito fácil encontrar os preços. Mas eu vou filmar direto lá na... Nos pratos, que eu acho que fica mais fácil. Pra conseguir ver. Olha cada conjunto lindo. Ó, tá vendo? Não tem preço aqui. Eu vou ter que filmar lá pra lá mesmo. Ó, esse do Clás. R$116,00. Ah, tem uns arranjos de mesa. Olha que lindo esse aqui. Esse aqui tá R$489,00. Olha quanta peça bonita. R$18,00 e R$17,00. Gente, muito bonita as peças. Vamos ver se eu consigo ver o preço. Ó, R$18,00 e R$46,00. Vamos ver esse aqui de baixo. R$24,00 e R$10,00. R$24,00 e R$10,00. É bem bonita as peças aqui. Vamos ver essa parte. R$52,00 e R$51,00. R$52,00 e R$51,00. R$52,00 e R$51,00. É bem grande aqui também, ó. Olha, para conjunto lindo. A moça estava me dizendo que essas peças aqui são de segunda linha. Então, são peças bem mais em conta. Tem algum defeitinho só, mas é bem pouco. Vamos ver se tem preço nessa, ó. Deixa eu ver. Não tem preço. Olha que lindo esse conjunto de guardanapo. Bonito. Ah, gente, não tem preço. Vamos ver aqui, ó. Os fracos. Vamos ver se é azul. É, segunda linha. R$18,00. Vamos ver um de sobremesa. Quanto que sai? R$14,00. 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 R$31,00. Acho que são nessa faixa de preço. R$14,00, R$17,00. Olha assim, ó. Tá vendo? R$18,00. Vamos dar uma olhadinha nos bols. Aqui, eu não tenho uma ideia de bola. Olha os bols, não tem. Segunda linha. R$14,00, R$46,00. Olha os brancos, não tem. R$21,00 e R$43,00, ó. Porto. Porto Brasil. Olha essa cor, que linda também. R$13,00. Ó, R$13,00. Vamos ver os pires aqui também, ó. Bastante pires, ó. Tá vendo que ele tem alguns detalhezinhos assim, ó. Mas tem alguns que nem aparecem. Ó, esse aqui, ó. R$2,65. Olha que... Ai, você pegou o meu. Só que é de café pequenininho. Que graça. R$2,65 também. Eu tenho a xícara desse aqui, ó. Olha o branquinho. Que graça. Aí, vocês vão ver. R$2,92. Ó, tem o menorzinho também, ó. Tá vendo? Alguns tem uns detalhezinhos. R$2,42. É nessa faixa, assim, de preço de pires. Esse aqui, o que que é? Base. Base. Acho que é pra colocar aquela coisa de bolo, né? Ó, R$23,76, ó. Tem várias cores aqui, ó. Várias cores. Olha esse aqui de bolo. Vamos ver esse aqui, ó. Ah, esse com essa base aqui, ó. E esse não tem três? Tem sim, vamos ver. Não, não tem preço aqui, gente. Não consigo saber o preço. R$81, tá? Esse aqui. R$81. Ó, as xícaras aqui. R$7,12. Ó, R$7,12. Olha essa amarela. R$7,12. R$7,42, né, gente? R$2. Ó lá, que bonitos. E essas xícaras aqui, vamos ver. R$8,24. Ó, R$7,12. Essa faz o preço. Olha esse aqui, tábua de madeira, multi-uso, ó. R$298. Olha que aguarda na água. Bonito. Eu vou começar a fazer do lado, para ver se é que ele pira, se tem. Ah, é? Nós vamos lá ver, então. Olha que linda essa peça. É amarela, mãe? Lindo, né? A gente enxerga esse preço aqui atrás, por quê? R$80,00, acho que é isso. Olha que linda essa peça bem. Não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. É lindo, ó. Vou levar esses pires aqui, ó. Esse pires aqui. Eu tenho uma xícara parecida com ele. Vou levar esse branco. Ó, tudo na faixa de R$2,00. R$2,92. Esse azul também. Esse aqui é R$3,00. E esse vinho, mãe? Esse é o mais carinho, né? R$5,38. A cor dele, ó. Vinícius. Então, vamos lá. Olha esses pratos aqui também, que são fundos, que é o que eles decoram as mesas lá, né? A gente não consegue ver muito o preço. Ó, esse aqui, ó. Na faixa de R$16,00. Olha aí. Ui, fofa. Tá aí, R$16,00. É nessa faixa de R$16,00, R$15,00, R$14,00. Aí muda só a estampa mesmo. Ó, R$16,00. Mas eu comprei bastante esses dias. Não vou comprar nada desses aqui hoje, gente. Olha isso aqui que maravilhoso. Lindo, hein? Esse é R$21,00. Olha lá, R$21,00. Olha. R$21,00 também. Olha isso que maravilhoso. Esse é R$21,00 também. Eu tenho um desse, ó. Esse aqui é lindo também. Tem um daquele também. Peças bonitas, né? Esses são de sobremesa, ó. R$17,00, R$49,00. Olha que lindo. Essa peça tá com detalhe aqui, ó. Mas aí se você procurar bem, você encontra. R$17,00, R$49,00. Tem várias estampas. É pesado? Olha esse, bonita. Tá vendo? Alguns detalhezinhos assim, ó. Esse R$17,00, R$49,00 também, ó. Gente, a loja é bem grande. Bem grande. Tem bastante coisa. Tem bastante variedade. E aí é difícil a gente filmar tudo, né? É pesado. Olha. Quanto é esse, ó? R$24,00. Segunda linha também. Que lindo. Qual que é esse? Pesado, né? Olha. Que pesado. R$20,00. As peças muito bonitas. Aqui tem uma outra parte, olha. De xícaras. R$25,82. Olha lá. É a xícara com o pires. Olha aqui. Bonitas. Ó, xícara com o pires. R$13,00. R$13,00. R$7,00. Olha esses aqui. R$8,00. R$8,95. R$8,95. R$8,00. Olha esse baú. R$16,37. Os centavinhos não estou conseguindo ler direito, gente. Mas eu acho que é isso mesmo. Olha essa verde. R$8,95. R$8,45. R$8,43. 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 Acho que é tudo engenharia aqui. É só de engenharia que tem aqui? É? Só engenharia. R$8,43. R$8,43. R$2,45. R$2,45. Gente, tem muita coisa aqui. É muita coisa bonita. Olha esse conjunto aqui. Saler 337. De pambu. Essa jarra aqui maravilhosa, gente. Olha que coisa mais linda. De porcelana, né? De cerâmica, né? É porcelana mesmo. Porcelana, ó. Limão. R$700,00. Olha. Nossa, maravilhoso. Tem esses detalhezinhos assim dourados, ó. Muito bonita. Aí tem as peças pra fazer conjunto, ó. R$13,87. R$16,20. R$16,20. R$16,97. R$3,45. As portas de guardanapos também, ó. R$46,00. Estava conversando com a vendedora aqui da loja. A loja mesmo não destaca os produtos, tá? Porque são de segunda linha. Aí você tem que pedir pra uma assessora vir e mandar as fotos pra vocês. E ela que envia o produto pra sua casa. Então, essa loja aqui, ela não envia, tá? Mas aí eu vou pegar o telefone certinho. Se vocês quiserem ter mais informações, né? Loja aqui, Porto, Brasil. E aqui, olha. Tem os dados deles, tá bom? Tem o Facebook, Instagram e o telefone. E, olha. Tem o branquinho plástico, ó. O graço. R$14,00. R$14,38. Olha assim, ó. Fazer uma mesa posta, né? Mais colorida. Aí você usa o prato branco, ó. R$14,38. E as de sobremesa. R$13,00. Aí tem vários modelinhos, ó. Mas tudo nessa faixa. Olha o prato fundo. Vamos ver o prato fundo. Segunda linha, R$11,08. Olha essa peça. Que linda. De poncho. R$22,21. Nossa, esse tom é bem bonito, né? Olha. Aqui. R$22,21. Amarelo. Pronto. Nossa, muito bonito. Gente, essa loja é muito linda. Tem umas peças muito bonitas. Eu amo vir nessa loja aqui. Ó. R$6,17. Que graça. Ah, aqui tem o preço, ó. Desse cor de rosa aqui, ó. R$17,12. Olha essa mesa com um dia. E verde. É o conjunto, né? R$183,00. R$183,00. Olha essas peças. Que lindas. Eu não canto com todas. Ó, R$22,00. Ó, R$25,00. Então, gente, essa é a Porto Brasil, tá? Então, agora nós vamos para um outro vídeo que eu vou filmar mais lógico para vocês. E aí, ó. Eu, ó. E aí, ó. E aí, ó.